Salve galera, aqui é Marcos Madaleno do Eleve. Vamos para o nosso papo de liderança de hoje. Está começando o Eleve Leadership. E sabe qual que é o assunto que eu quero falar com você hoje? Pense dentro da caixa. Pessoas criativas, líderes visionários, muitas vezes falam pense fora da caixa. Eu entendo o que cada uma dessas pessoas quer dizer. E eu não quero fazer coisas óbvias, eu não quero fazer coisas batidas, eu não quero fazer mais do mesmo. Eu quero pensar em algo diferente, eu quero voar acima da mediocridade, acima da zona comum. Lógico, tudo isso é válido demais, tudo isso é bom demais e eu também quero isso. Agora, eu quero falar sobre coisas que muitas vezes é um limitador para pessoas criativas. É um limitador para pessoas visionárias. Um dia eu ouvi uma pessoa falando, se eu não trabalhasse na igreja, eu faria coisas muito mais criativas. Mas está dentro da igreja, então a gente tem que fazer alguma coisa ali mais dentro da caixa e etc. Deixa eu te dizer uma coisa, se você trabalhasse na Nike, você ia ter 120 executivos olhando tudo o que você ia fazer para que ficasse dentro de uma linha de desenvolvimento, para ficasse dentro de um brand, de um projeto de brand estabelecido. Cores, tendências e tudo mais. E você ia ter um manual para onde você deve criar. Toda marca tem o seu manual. Se você fosse para outro lugar, talvez você ia ter limitadores financeiros, talvez você ia ter limitadores de cultura, talvez você ia ter limitadores de equipe, de recursos humanos, que não conseguem fazer algo que talvez você precisa que fosse feito. Por isso eu acredito que as melhores ideias não são ideias sem limitadores. Ideias que são extremamente criativas dentro de um limitador, dentro de uma caixa. Julgamento mata a criatividade. Mas limitações não. Limitações são os solos férteis para grandes ideias. Quando você não tem dinheiro, quando você não pode contar, talvez com todos os recursos e toda aquela equipe e todo aquele cenário, talvez vai surgir as grandes ideias. Por exemplo, você ter dinheiro para comprar não é inovação, é aquisição. Quando Deus fez coisas grandes, você pode ver, por exemplo, o milagre dos cinco pães, dois peixinhos. Deus fez grandes coisas com pouco. Inovação não é o que você faz com o que você não tem. É o que você faz com o que você tem. E quando a gente vê o ministério de Jesus, a gente vê que ele tem uma linha muito clara, uma linha muito direta. Ele tinha uma caixa para desenvolver o seu ministério. Olha bem aqui. João 12, 49 e 50. Pois eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Então, Jesus tinha um limitador. Ele não saiu falando o que ele queria, do jeito que ele queria, aonde ele queria. Ele, na verdade, fez grandes coisas dizendo o que o Pai mandou ele dizer. Pronto. As vezes eu vejo pessoas criando coisas no ministério, parece que elas estão fazendo algo para um profissional de comunicação ou para uma igreja descolada, do outro lado, ver e aplaudir, falando Uau! Como esses caras pensam fora da caixa. Agora eu pergunto para você. Nós, como igreja, como ministério de juventude, ou como movimento que Deus te deu, nós temos que fazer algo para aquela pessoa que acabou de terminar o namoro, começou a chorar, pensou que a vida acabou e ela pensou em se matar. E o último post que ele viu era o post do ministério de jovens que você lidera. Esse post comunicou para ela, esse post ajudou ela a tomar uma decisão correta e continuar vivendo, continuar acreditando, ter esperança naquela hora. Se não alcançar a pessoa que chora de 25 anos na cidade que eu lidero, acabou. E essa é a nossa caixa. Nós estamos aqui para servir as pessoas, para amar a cidade, para resgatar pessoas. Então comece a ter grandes ideias dentro dos limitadores. Limitadores, porque tudo que você fizer vai ter limitadores. E grandes ideias vão nascer dentro da caixa que Deus te deu. Então não é que você não é livre, mas é que grandes ideias nascem dentro de um contexto. Aliás, uma das principais marcas da criatividade é contexto. É saber o que vai onde. O porquê isso vai aqui e não ali. Às vezes tem ideias que são excelentes para um livro. Não é exatamente uma ideia de uma mensagem. Tem músicas que vão dar grandes mensagens. E tem mensagens que vão dar grandes músicas. E assim vai. A sua grande habilidade criativa não é ter limitações. É saber fazer o melhor que você pode fazer com o que você tem na mão para o público que você precisa atingir, que é o seu alvo que Deus te deu como ministério. Que a gente seja como Paulo. Olha o que ele fala. Atos 20 e 24. Todavia não me importo. Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Ou seja, eu não estou vivendo para a minha própria vontade. Não estou vivendo para o meu sonho. Tem gente que fala assim. Ah, eu tinha uma ideia. E eu queria fazer um espetáculo. Eu queria fazer uma ideia assim. E não deu para fazer. Matou os meus sonhos. Matou as minhas ideias. Era a minha ideia. Era o meu filhinho. Mexeram no meu filhinho. Paulo fala, não me importo, nem considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que você está fazendo? É o evangelho da graça de Deus? É claro? É objetivo? Está no seu centro de valor e chamado? Então quebra tudo. Vai para cima. Se de repente está fora dessa caixa, repensa. Repense a forma. Repense a frase. Repense a ideia. E faça algo mais criativo dentro do seu centro de propósito, de valor. Dentro do ambiente que Deus te chamou para estar. Todos nós estamos inseridos em uma comunidade. Que há limitadores. E nós podemos fazer grandes coisas nos limitadores que nós temos. Então, pense dentro da caixa. E faça grandes coisas dentro dessa caixa que Deus te deu. E que Deus te abençoe grandemente. Se você chegou até esse ponto do vídeo, coloque aí. Eu crio dentro da minha caixa. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Manda para alguém. Toda semana a gente tem um vídeo novo sobre liderança aqui. Fique ligado. Acompanhe. Também temos as nossas mensagens, as músicas do Eleve Music. E vamos juntos. Se você tem sua pergunta, se você quer mandar para a gente, manda aí. Vai ser legal demais receber sua mensagem, gravar um vídeo, uma sugestão que você der. Tamo junto. Vamos mudar o mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho